De 17 a 19 de maio, em Curitiba, o Sindicato dos Corretores de Seguros do Paraná, Sincor Paraná, organizou o oitavo simpósio paranaense de seguros e a MAFRE esteve presente com força total. O presidente da seguradora, Luiz Gutierrez, participou da cerimônia de abertura e comentou sobre o evento. Eu acho que é o momento de revirar, de ver como está a situação de mercado, de ver o que temos que fazer, como acompanhar as mudanças do consumidor, como dar melhores produtos e serviços a nossos clientes. A MAFRE também esteve presente em outros painéis, como os riscos cibernéticos e climáticos e o de ramos elementares, que nesse caso teve a brilhante participação do diretor comercial Johnson Marques de Souza. É uma boa oportunidade de relacionamento, os temas são totalmente aderentes ao que a gente acredita e a companhia MAFRE vem aqui para mostrar que estamos de portas abertas e reforçar o nosso convite para que nos conheçam. Além dos painéis, a MAFRE também ofereceu aos corretores presentes nesse evento um lounge que serviu de ponto de encontro entre corretores e executivos da companhia. A MAFRE também ofereceu aos corretores presentes nesse evento. A MAFRE também está na escola.